Afinal, até quando a prova de vida do INSS está suspensa? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje, atendendo a vários questionamentos, a gente vem perguntar até quando a prova de vida do INSS está suspensa? Até quando eu posso ficar tranquilo com relação à prova de vida sem ter problema de suspensão no meu benefício? E eu vou trazer aqui para vocês a informação oficial. Os senadores e os deputados decidiram derrubar um veto presidencial a um dispositivo que suspendia até o final do ano a exigência da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. Isso quer dizer o que, Fernando? Olha só. No Senado foram 54 votos a 8 pela derrubada do veto e na Câmara foram 353 pela rejeição e 110 pela manutenção do veto. Com a rejeição, o dispositivo vai à promulgação. Isso quer dizer o que? As sessões do Congresso costumam ser feitas de modo conjunto com a presença de deputados e senadores em plenário. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, as sessões têm sido realizadas separadamente. Ao vetarem o dispositivo de lei, o presidente Jair Bolsonaro argumentou que a suspensão da prova de vida poderia levar ao pagamento indevido de benefícios. Então, ele vetou e a prova de vida voltou a valer quando? Olha só. A prova de vida do INSS é feita anualmente pelo segurado e tem como objetivo evitar fraudes e pagamentos indevidos. Em razão da pandemia, a medida foi suspensa em 2020, mas foi retomada em junho deste ano de 2021. Mas, Fernando, você não falou que está suspensa? Pois é. Desde então, o INSS pode bloquear benefícios de quem não fez a prova de vida. Já no dia 11 de agosto, o Senado aprovou a suspensão da comprovação até o final de dezembro. Então, até o final de dezembro, agora, de 2021, você não precisa se preocupar com a prova de vida. O principal argumento é que a medida ainda é necessária para evitar a contaminação pelo Covid-19. O texto, então, foi vetado. Para justificar o veto, o governo Jair Bolsonaro defendeu que há outras formas para a realização da prova de vida, inclusive com o prazo escalonado, abre aspas, para aqueles com dificuldades de locomoção ou para idosos acima de 80 anos que não tenham constituído procurador ou não possuam representante legal cadastrado, há a possibilidade de comprovação de vida por meio de visita de servidor público do INSS à residência do beneficiário. Mas isso não foi suficiente e o Congresso foi lá e derrubou. Então, até quando eu não preciso me preocupar com a prova de vida? Até 31 de 12 de 2021. Mas o INSS já bloqueou meu benefício. O que eu faço? Se o beneficiário perdeu o prazo enquanto estava valendo e o benefício foi bloqueado, é necessário pedir a reativação de forma remota através do site ou aplicativo Meu INSS. Nesse endereço eletrônico ou no aplicativo, serão solicitados documentos pessoais como CPF e RG, além do comprovante de residência. Após preencher o requerimento online, o beneficiário então deverá comparecer ao banco para concluir a realização da prova de vida. Certo pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, basta deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal e a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho